Se a gente não economiza água, a água esgota no planeta e ninguém sobrevive sem a água no planeta. O movimento Ocumpe o Lago surgiu da necessidade de promover um uso mais seguro e sustentável do Lago Paranual. Se cada um de nós fizesse um pouquinho, os resultados vêm e são enormes. A água tem uma dimensão ligada à cura, à saúde, que é um lado que a gente se esqueceu um pouco como sociedade e que a gente precisa resgatar. A gente começa o programa fazendo uma pergunta. Você saberia dizer quantas vezes por dia está em contato com a água? Pensa aí. O tempo inteiro. O tempo inteiro, 24 horas. Toda vez que vai lavar as mãos, vai ao banheiro, para beber água, tem várias vezes contato, né? Lavar a mão, depois que vai no banheiro, a gente usa a água o tempo todo. Vamos mostrar um pouco a rotina de muitos brasileiros, só que em forma de animação. Talvez você se identifique. Quer ver só? A gente acorda, lava o rosto, escova os dentes, vai para o banho. Sai, prepara um café, come alguma coisa. Lava a louça, escova os dentes de novo e vai para o trabalho. O dia começa agitado, né? Da sede, tem que ter uma pausa para tomar um copo d'água e arejar as ideias. Vamos ao banheiro, damos descarga e antes de sair, lavamos as mãos. No almoço e no jantar, para preparar os alimentos, mais água. Não tem jeito. Parece que tudo o que fazemos no nosso dia a dia tem água no meio, né? Parece não. Tem mesmo. Um relatório feito pelo Ministério das Cidades em 2014 aponta que o brasileiro consome em média 162 litros de água por dia. É mais do que 6 galões de água de 25 litros cada. Agora vamos pensar juntos. O Brasil tem mais de 205 milhões de pessoas. Imagina a quantidade de água usada. Vamos fazer as contas. Olha aí. São mais de 43 trilhões de litros de água por dia. Seria suficiente encher 7.200 maracanãs. Você tem noção do que é isso? Um relatório divulgado pela Unesco mostra que a demanda por água no mundo vai aumentar em 55% até o ano 2050. O levantamento aponta ainda que nas últimas décadas o consumo cresceu duas vezes mais do que a população. Você deve se perguntar os motivos para isso tudo, certo? Segundo os estudos, são três principais fatores. A rápida urbanização, o aumento da industrialização e a melhora de vida em geral. É inevitável. A regulação das águas no Brasil começou antes da Constituição, agora de 1988. O Brasil, como detentor de mais de 13% da água doce do mundo, mundial, já se preocupou em fazer essa regulação, inclusive lá desde a década de 30, no governo provisório, e emitindo um decreto de águas. Mas nesse decreto, ele ainda tratava a água como um bem comercial, como ele ainda é em alguns casos, né? Mas o caráter dele era eminentemente econômico, da água para a regulação nessa época do governo provisório. O meio ambiente por inteiro foi até a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, responsável pela distribuição de água na capital federal. A vazão é de 2.400 litros por segundo, para atender a demanda de 220 mil pessoas. A capacidade de armazenamento nos reservatórios é de 30 milhões de litros de água. É um trabalho que é acompanhado 24 horas por dia. Tem uma equipe operacional que trabalha ininterruptamente aqui nessa unidade. E de hora em hora são feitas análises laboratoriais de controle de qualidade da água. A água vem dos mananciais, chega pela tubulação e antes de qualquer coisa é preciso ser tratada. É adicionado policloreto de alumínio, substância que tem papel de juntar a sujeira da água em pequenos coágulos. O segundo passo é separar a sujeira da água. Para isso é usado um dispositivo hidráulico, que faz com que os resíduos subam para a superfície e não para por aí. A terceira etapa do processo que a gente vai mostrar agora é chamada de flotação. O que significa isso? A parte sólida é separada da parte líquida. Toda a sujeira que tinha até então na água é deixada para trás. E aqui a gente observa, olha só, uma grande quantidade de lodo. Um pouco mais embaixo nós encontramos uma água praticamente limpa. A gente diz praticamente limpa porque sempre tem aquela sujeira que conseguiu escapar da etapa anterior. Só que neste momento ela é separada de uma vez por todas. Esta é a etapa de filtração. São 24 filtros que tem o papel de deixar a água bem limpinha. Mas calma, ela sai daqui ainda imprópria para consumo. Tem uma quantidade boa de sujeira que consegue escapar. Por isso eu tenho, a legislação nos exige que a água de captação superficial seja filtrada. E o que não foi removido na etapa de flotação é removido na etapa de filtração. Os filtros eles operam durante praticamente 24 horas. E ao chegar ao tempo de 20 horas ocorre saturação desses filtros. E aí é necessário fazer a retrolavagem dos filtros. Feito essa retrolavagem, essa água de retrolavagem é uma água suja. Eu encaminho ela para um tanque e posteriormente eu faço a recuperação dessa água. Mitigando aí um resíduo que eu poderia estar gerando que seria a água de lavagem de filtros. Eis que chega a hora da última etapa do processo. O tratamento químico antes da água ser distribuída para a cidade. Posteriormente vai para o tanque de aplicação de produto químico. Onde eu faço a adição do cloro para manter minha água sanitariamente segura. Ou seja, para poder matar os agentes patogênicos. Faço a adição de flúor, isso para prevenção de cáries. E também faço a adição de um alcalinizante para poder manter o pH da água próximo da neutralidade. Lembra do lodo separado que nós mostramos agora há pouco? Sabe o que é feito com ele? Esse resíduo ele é encaminhado para um tanque, fica armazenado. E quando o tanque atinge um certo nível, esse resíduo ele é bombeado para uma centrífuga. Que faz a desidratação do lodo e ele é condicionado em uma caçamba. Essa caçamba ela é transportada até uma cascaleira onde esse lodo é disposto. Conheça um córrego de água mineral bem pertinho da cidade, no próximo bloco. Sai daqui de dentro, ela já sai praticamente mineral. A água é a fonte de vida para todas as espécies do planeta. O mundo como nós o conhecemos não existiria sem ela. Mas e se a água que bebemos ficar contaminada? O que acontece? Essa pergunta nos leva ao drama de nossos dias. E a resposta vem da Organização Mundial da Saúde. A entidade afirma que 70% dos casos de internação hospitalar são provocados por água contaminada. Aqui no Brasil, 60 milhões de pessoas consomem água sem tratamento. Os números são ruins para a saúde na terra e água pura é raridade por toda parte. Pensando nisso, nossa reportagem foi investigar se é possível encontrar uma fonte mineral próximo de um centro urbano. E encontrou. A água nasce em uma reserva protegida, dentro do Jardim Botânico do Distrito Federal. O nome do riacho é Cabeça de Veado. Vale o sacrifício. Essa água é mineral, né? É uma água de excelente qualidade. Mesmo nessa época da chuva, ela já sai ali da parte da argila, de um banco de argila, sai daqui de dentro. Ela já sai praticamente mineral. Hoje em dia, ela vai cair na captação, vai cair no córrego Cabeça de Veado. Esse córrego Cabeça de Veado, ele tem um nome justamente isso, porque são muitas nascentes à esquerda, muitas nascentes à direita. Essas nascentes todas caem no curso principal, que é o Cabeça de Veado. Quando foram ver, aparecia o chifre do veado. Então chama-se o Cabeça de Veado, porque as nascentes simbolizam o chifre dele que cai. Você viu a explicação. São várias nascentes que vão engrossar esse córrego, até formar uma cachoeira como essa. Ao todo, são 26 nascentes que se juntam como galhos do chifre de um veado. Milhões de litros descem pela encosta do Morro Rochoso, na direção de uma represa. A água vem batendo pelas rochas, mas não se preocupe, nada vai ser desperdiçado. Bem, chegamos aqui ao reservatório Cabeça de Veado. Milhões de litros de água passam por aqui. Esta queda é exatamente o sangramento da represa. É o excedente da água que não vai ser tratado. Volta para a natureza. O que fica lá dentro vem por gravidade para essa tubulação aqui, segue para um outro tanque e é bombeado lá para cima para o tratamento e a distribuição para consumo. E como a água é um assunto que interessa a todo mundo, pesquisadores internacionais buscam soluções para mudar o conceito que cerca a principal fonte de vida na Terra. Este pesquisador, por exemplo, é parceiro do Centro Internacional de Referência em Água, o CIRAT, no Distrito Federal. A água, de maneira geral, está muito ligada na cabeça das pessoas à doença, ao vetor de doença. E é importante lembrar, além desse aspecto que é real, objetivo, que a água tem uma dimensão ligada à cura, à saúde, que é um lado que a gente se esqueceu um pouco como sociedade e que a gente precisa de resgatar. Ao falar das qualidades da água em vários processos de cura, Sérgio nos coloca diante da Lagoa das Águas Emendadas, em Formosa, Goiás. A imagem foi registrada pelo fotógrafo Rui Fachini. É uma obra de arte da própria natureza. Essa foto aqui é da Estação Ecológica de Águas Emendadas, que é uma área protegida muito importante aqui no DF, tanto do ponto de vista simbólico quanto do ponto de vista biológico, de fornecimento de água. Aqui se dá um fenômeno bastante curioso, interessante, que dessa vereda aqui, verte água para a bacia do Tocantins Araguaia, que vai desaguar na bacia amazônica, e uma outra parte da água verte para a bacia do Paraná Prata, que vai lá para o sul do nosso continente. Nome interessante que até desafia a física. Mas por que águas emendadas, Sérgio? É um fenômeno hidrológico bastante raro aqui da nossa região. Nessa região toda tem esse nome de águas emendadas, por isso que são um lugar onde as águas se emendam, ou se encontram. Então as cabeceiras das principais bacias aqui da América do Sul nascem aqui por essa região de Brasília, que é uma cidade muito agraciada do ponto de vista da água. Quando a gente vê tanta água, parece até que a fonte nunca vai secar. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Saber a gente sabe, mas como fazer economia dentro de casa? Eis aí uma prática que precisa ganhar novos adeptos no Brasil inteiro. Nessa casa, o plano mensal é gastar menos na conta d'água. Surgiu de uma necessidade minha mesmo, que eu vi que eu estava gastando muita água. Era muita água, era água de máquina, máquina de lavar, máquina de lavar louça, lavar roupa, piscina. E eu, sempre também preocupada com a questão do meio ambiente, eu achei por bem pensar numa coisa alternativa que me trouxesse um benefício também, que eu pudesse economizar, entendeu? O que mais assusta no consumo é a máquina de lavar roupas. Com o NISD não foi diferente. Mas como reciclar a água para baixar as despesas no final do mês? Eu comecei com a máquina de lavar roupa. Simples, né? A água que ia para dentro da parede, eu tirei aquela mangueirinha da parede e comecei a colocar nos baldes. E aí, pronto, eu vi que dava para usar, reutilizar a água. Eu uso para limpar minha casa, limpar vidro, limpar as varandas, aguar minhas plantas, lavar carro. Tudo que a gente tem em casa, só não para tomar banho, né, claro. Mas para tudo que eu puder utilizar, reutilizar uma água, eu reutilizo. Mas não é só isso que gera economia na casa da NISD, não. Ela também aproveita a água da chuva em um sistema bastante simples. De dentro da calha, sai uma corrente que conduz a água para um reservatório com tampa. Atenção que a tampa evita o mosquito da dengue. Mas afinal, e a conta? Ficou mesmo mais barata? Impressionante, gente. Antes minha conta era tipo 280, 320 reais. E hoje a minha conta, eu já faço isso já tem um tempo. Mas, assim, caiu significativamente. Caiu hoje. Mês passado eu paguei 80 reais minha conta. Depois eu até mostro. E até ganhei o bônus. Eu tenho um bônus da Caesb, né, por consumir abaixo do previsto. Não sei, acho que eles estabelecem um limite mínimo de consumo. E eu consigo consumir abaixo. Então, uma casa desse tamanho, com um fluxo de pessoas também bom, né, e eu consigo pagar uma conta de 80 reais. Bom, é claro que Nise gosta de gastar menos com a conta d'água. Mas há outra recompensa para essa atitude. Se cada um de nós fizesse um pouquinho, né, os resultados vêm e são enormes. Então, eu acho que, economizando a minha água, eu acho que todo mundo sai feliz, né. Eu pago menos, gasto menos e o planeta agradece, né. No próximo bloco, como salvar nossa água de todos os dias. Se a gente não economiza água, a água esgota no planeta e ninguém sobrevive sem a água no planeta. É como diz o velho ditado, tem que preservar para não faltar. E quando a gente fala de água, parece que não tem frase mais apropriada para nos fazer refletir. Ela é curta, mas tem um significado gigante. Mostramos no primeiro bloco que a média de consumo por brasileiro é de 162 litros de água por dia. É muita coisa, né? Como será que a gente pode diminuir essa quantidade, hein? Você sabia que uma torneira com vazamento chega a desperdiçar mais de 1.500 litros por mês? Ao lavar a louça, a média é de 112 litros de água. Já um banho de 15 minutos com registro meio aberto são gastos 144 litros. Se desligar o chuveiro para se ensabuar, esse número cai para 48 litros. Agora, se você é homem e faz a barba, escuta só essa. Em 5 minutos são gastos 80 litros de água. Se fechar a torneira, o consumo cai para 3 litros. Tá vendo como dá pra economizar? Dia Mundial da Água Dia Mundial da Água. Já ouviu falar? A data comemorativa foi criada em março de 1992 pela Organização das Nações Unidas. É o momento de refletir, discutir e principalmente conscientizar as pessoas de que sim, precisamos cuidar do que é nosso. Tá vendo esse grupo de crianças? São alunos do quinto ano de uma escola do Distrito Federal. Eles fizeram uma caminhada até um centro comercial da cidade para falar da importância de preservar a água. Os alunos distribuíram saquinhos com água. Teve até música ensaiada. Quem disse que os mais novos não podem ensinar os mais experientes? Os alunos são os que vão disseminar a importância da água, do cuidado com o meio ambiente, passar para as famílias, para os amigos, esse trabalho tão rico que a escola desenvolve e que para a vida deles é importante. Cecília tem 10 anos e pelo jeito fez o dever de casa. Se a gente economizar mais água, a água nunca vai acabar. E se a gente não economizar água, a água esgota no planeta e ninguém sobrevive sem a água no planeta. A mãe confessa, quando o assunto é economia, cobra sempre dos filhos. A gente tem esse costume em casa, quando demora muito no banho, a primeira coisa, a água do planeta vai acabar. E elas costumam compreender isso, né? E a escola apoiando também ajuda mais ainda essa compreensão. Tá certo, Alessandra. Recado dado. Nossa equipe também acompanhou um grupo de mergulhadores do Distrito Federal. Essa é a rapaziada do movimento... Ocupe o Lago! O movimento Ocupe o Lago surgiu da necessidade de promover o uso mais seguro e sustentável do Lago Paranuá. O movimento surgiu há dois anos atrás, com a ideia inicial de se fazer apenas um evento. Esse evento aconteceu e de lá pra cá a gente se tornou um movimento e hoje somos uma associação que tem o principal objetivo de promover ações integradas entre o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil em geral, por meio da prática esportiva, da sensibilização ambiental e do entretenimento consciente. Falando em entretenimento consciente, sabe o que esse pessoal faz? Mergulha no Lago Paranuá, um dos cartões postais de Brasília. São cerca de 200 mergulhadores que se distribuíram em sete pontos do lago e aproveitaram para recolher o lixo deixado pelos banhistas. Tem de tudo que é tipo. É curioso o tipo de lixo que eles tiram aí de dentro, né? A grande maioria é garrafa PET, é alumínio, é latinha, mas já tinha a oportunidade de tirar notebook, arma de fogo, vaso sanitário, vinil, carrinho de mão. Então, assim, as pessoas não têm consciência que o lixo que está no asfalto, que você joga na cidade, vem parar tudo no lago, né? E acaba assoreando e prejudicando esse espelho d'água, que é o nosso cartão postal. Há três anos, Paula participa do grupo de mergulho. Ela lamenta que queria ver peixes no fundo do lago, mas só encontra lixo. O que a gente mais encontra é latinha de cerveja e garrafa PET, ou seja, plástico e metal. Isso só vai acumulando, não vai se degradar rapidamente com o tempo, não tem jeito. E isso está só piorando a poluição em relação, inclusive, aos peixes que existem ainda, né? Que ainda tentam sobreviver a essa poluição provocada pelo ser humano. Laís tem nove anos e não consegue entender por que as pessoas deixam tanta sujeira. É difícil entender isso mesmo, viu, Laís? Eu acho uma falta de respeito, porque é tão lindo o que Deus fez e é muito... E o ser humano acaba com essa lindeza que a natureza deu pra gente. E sem essa natureza a gente não pode viver. A Mariana tem o mesmo pensamento. Eu acho isso muito feio, porque eu acho que a natureza foi feita pra ficar limpa. Eu acho que não tem que ficar tudo sujo. Estas imagens, gravadas pelos mergulhadores no fundo do lago, mostram o que eles conseguem enxergar. A visibilidade é pouca por causa da qualidade da água. Tem muita sujeira aí, o grande problema é que a visibilidade tá bem pouca, tá menos de 50 centímetros. Mas o que conseguimos encontrar aí são prato, copo, garrafa, linha com anzol, chapéu e relógio. Toda a população tem um trabalho fundamental, né? Eu acho que à medida que os anos vão se passando, vão se unindo mais, não só os mergulhadores autônomos, o pessoal de Apneia, como no outro lado, já tem outros grupos aqui de Apneia fazendo limpeza, o pessoal do próprio stand-up. Mas eu acho que a união dos mergulhadores tá sendo de fundamental importância pra que a gente possa manter os pontos, até porque a gente utiliza eles, depende deles, pra que a gente possa tá desfrutando aí do lago Paranoá. O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site www.tvjustiça.jus.br Quer sugerir um tema? Então escreva pra gente. Meio Ambiente por Inteiro, arroba stf.jus.br Na semana que vem nós temos um novo encontro. Você não pode perder. Até lá! Tchau! Tchau!